No sistema, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera, então, antes... Não, não considera, porque com o pedido da deputada Beatriz Serqueira, desconsidera-se o que falamos e... Não, vou fazer a leitura. Ata da 42ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pula, na primeira sessão legislativa ordinária da de Gérion Legislatura, em quadro 12 de 2023. Às 14h13 minutos, compareceram a reunião da deputada Beatriz Serqueira, membro da secretária da Comissão. Registro-se-presidente também o deputado Leleco Pimentel. Havendo número regimental, a presidenta e a deputada Beatriz Serqueira declaram aberta a reunião no sistema parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a receber, discutir, votar por potência da comissão e audiência pública, debater a responsabilidade do Poder Público, quando se medir, segurando a população, fiscalização da estrutura de propriedade da mineradora Vale Aciar, que compõe a mina da Fábrica Nova, no distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana, interditadas pela Agenda Nacional de Mineração, em 10 de novembro de 2023. Passa a primeira parte da terceira parte, compreende a audiência pública. A presidência registra a presidência das senhoras Lina de Anchieta Sá, entregando o Movimento dos Atingidos Barragens, MAB, representando a coordenadora estadual, MAB, Alenice Mota Baeta, arqueóloga, historiadora associada do Centro de Documentação, Eloy Ferreira da Silva, Sedefs, Vera Luz das Graças, moradora de Santa Rita Durão de Mariana, Luana Geruza do Carmo Ferreira, coordenadora profissional do Caritas Regional Minas Gerais, Franciela Aparecida Carneiro, morador de Santa Rita Durão, Mariana, e os senhores Padre João, deputado federal da Câmara dos Deputados, Edson Agostinho de Castro Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Mariana, Anders Silva de Aguilar, secretário municipal de Medellín, desenvolvimento sustentado da Prefeitura de Mariana, representando o prefeito da Prefeitura Municipal de Mariana, Ronaldo Geraldo de Salles, morador de Santa Rita Durão de Mariana, o Helbert Estopa, subsecretário de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Mariana, o Endo Geraldo de Paula, morador de Santa Rita Durão de Mariana, Leandro César Ferreira de Carvalho, gerente regional da Agenda Nacional de Minas Gerais, ANM, Leonardo Augusto Dívio, representando a Associação de Moradores de Santa Rita Durão Mariana, representando o presidente da Associação de Moradores de Santa Rita Durão Mariana. A presidente, na qualidade de autora do requerimento, que dê origem o debate, testa as condenações iniciais. Logo após, passa a palavra dos convidados, faça suas exposições. Aberto o debate, segue-se a ampla discussão, conforme consta das notas da Qigar. Cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a todos os convocos da Comissão Pró-Reunião Ordinária, determina a laboratividade, certo trabalho. Sabe as comissões, 5 de dezembro de 2023. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Sequeira. Presidente, a ata é da reunião anterior, que foi realizada uma audiência pública importante, sobre a grave situação que o distrito de Santa Rita Durão enfrenta, com a divulgação, três anos depois do relatório, tinha um laudo dizendo que a pilha de estéreo está instável. A Vale escondeu o laudo por três anos. Eu fico me perguntando o que mais que a Vale esconde da população mineira. E três anos depois, por exigência da Agência Nacional de Mineração, a Vale apresentou o laudo, que foi, então, que a população descobriu que ela está debaixo de uma pilha de estéreo que está instável. E a pilha de estéreo está acima da barragem de rejeitos. Ou seja, tragédia anunciada mais uma vez. Então, eu estou contextualizando os colegas, o que foi essa audiência, mas todos nós sabemos que quando um colega ou uma colega pede a leitura de ata, é sinal de obstrução. Então, eu queria fazer um apelo. Eu apresentei 16 requerimentos de obstrução nesta reunião. Como é que eu, professora, eleita, com quase 250 mil votos, votada em 852 municípios, eu sei que a minha capilaridade eleitoral de 852 municípios se deve a uma categoria, que é a educação. Como é que eu vou passar essa reunião aqui, deixando passar um projeto de lei, da extinção de quase 7 mil cargos? Na comissão de... Se eu fizer isso, eu posso ir embora, não é? Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo aqui? Esse mandato está servindo para quê? São 16, não, são 23 requerimentos de obstrução. Se eu passar o dia de hoje deixando uma comissão de mérito, extinguir quase 7 mil cargos, eu posso ir embora para casa? O que eu estou fazendo aqui? Que trabalho parlamentar esse que não representa as pessoas, que de forma voluntária, de forma militante, não só votaram, mas convenceram seus familiares, convenceram seus amigos a fazer uma votação expressiva e me reconduzir aqui a esse segundo mandato. Esse projeto de lei, que é o 406, ele passou na comissão de Constituição e Justiça. E o que a gente escutou lá? Aqui a gente não entra no mérito. Então, aqui é só constitucionalidade, juridicidade, legalidade. As próximas comissões serão de mérito. Então, essa é uma comissão de mérito, não é não? A administração pública é uma comissão de mérito. Então, aqui nós discutiremos o mérito. Mas o governo vai tocar esse projeto sem abrir nenhum diálogo? É esse mesmo o recado? Eu já avisei, eu não sou contra o Colégio Tiradentes. Eu sou contra tirar da educação básica. Vocês podem fazer quantos colégios Tiradentes vocês quiserem fazer. É um sistema específico da polícia. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a extinção de quase 7 mil cargos da educação básica. Esse projeto existe há anos aqui na casa e ninguém explica de onde sairão esses cargos da educação básica. Quais escolas terão menos auxiliares de serviços, menos especialistas e menos professores da educação básica. E aí passou na comissão de Constituição e Justiça na última semana e, para mim, a surpresa está na pauta da comissão de administração pública. Ou seja, ah, mas deixa andar, porque não vai votar esse ano. Quer dizer, aí quando um projeto ficar parado por 20 dias na comissão, o governo toca um requerimento de perda de prazo, que foi isso que o governo fez com a FUCAM, tentando tirar de comissão, quando a comissão não dá o parecer que o governo quer, e o projeto vai a plenário. Então, eu conheço a dinâmica aqui da Assembleia. Então, no mínimo, no mínimo, tem que ter uma mediação. Aqui é o lugar, porque aqui é o mérito. Aqui é o mérito. Então, nós vamos encerrar 2023 dando esse recado à educação básica? Menos 7 mil cargos. É preciso isso mesmo? Não basta o desgaste que o governo Zeme está impondo a vocês na pauta do regime de recuperação fiscal, que vocês têm que compor coro, vocês têm que ficar 7 horas, têm que fazer o senta e levanta, que é constrangedor o tempo inteiro. Não basta o desgaste. Quinta-feira vai estar no plenário, não vai não? O regime de recuperação fiscal. E eu sou da opinião que a gente nem tem que obstruir, tem que votar. Eu sou da... Como eu fiz a discussão aqui na... Eu vou fazer no plenário, vou fazer no meu bloco. Tem que votar. Nós queremos ver o voto no primeiro turno de cada um dos colegas em relação ao regime de recuperação fiscal, porque o governo está impondo esse desgaste aos deputados e aí é isso que vai acontecer. Mas vocês vão entregar isso de presente de Natal para a educação? A educação que já está valorizadíssima. A carreira é a melhor do mundo. O salário nem se fala. As condições de trabalho, aliás, é uma categoria que não adoece, não é? Merece um estudo. É uma categoria que está tão bem, está tão plena, que ela pode abrir mão de 7 mil cargos. É isso que nós vamos dar de presente para os profissionais da educação que estão ralando para terminar o ano. Que estão adoecidos e estão trabalhando para terminar esse ano letivo. Aí nós vamos fazer a extinção de 7 mil cargos. Não abriu uma conversa? Tem um diálogo? Uai, vocês quiseram criar cargos para receber os derrotados, os apadrinhados e etc. Vocês fizeram reforma administrativa. Vocês buscaram os cargos existentes em vários lugares e votaram uma reforma administrativa, fizeram os remanejamentos de cargos que vocês precisavam e está aí, ok. Todo mundo está... O governo está todo feliz com a reforma administrativa. Então, quando vocês querem cargos, vocês sabem buscar. Então, se vocês precisam dos cargos para ampliar a política do Colégio Tiradentes, se esforcem um pouco mais. Sentem, olhem a estrutura do Estado e ver o que não tem utilidade e que pode ser extinto. Vocês estão dizendo que 7 mil cargos da educação não tem utilidade e que pode ser extinto? A covardia de colocar em votação num dia que quem está aqui, ou está no dia de folga, ou é aposentado, ou já trabalhou de manhã, que eu estou vendo várias pessoas de Belo Horizonte aqui, elas já trabalharam de manhã e estão aqui à tarde, porque a turma está revezando, ou está assumindo uma falta, o que é pouco provável, porque o salário é muito baixo, não está dando tempo de ficar assumindo falta na escola, não está dando tempo de ficar assumindo isso. Aí quer dizer, num dia de semana, que a categoria sequer tem condições de fazer um acompanhamento, uma pauta de interesse dela, não é uma pauta surpresa, gente. Eu estou discutindo essa pauta desde o início do ano, cada vez que o projeto de lei foi para a Comissão de Constituição e Justiça, eu levei o debate, eu estudei, o projeto está aqui, eu estudei a legislação toda. a legislação que vai aumentar os cargos, a legislação que está retirando os cargos, então, o conteúdo desse projeto de lei, eu estou apresentando ele desde a primeira vez que foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça, porque ele foi pautado lá muitas vezes, muitas vezes ele foi pautado. Então, o que eu estou fazendo é um apelo, para nós chegarmos no entendimento, retirar esse projeto de lei da pauta, e deixar que o governo abra tratativas de mediação, porque quando vocês avançam com o projeto de interesse do governo, o governo fica sentado, pleno, eu não preciso conversar, porque a minha base está entregando o resultado que eu preciso, sem mediar, fora da minha base, ou seja, com os profissionais da educação, ou seja, com o deputado ou a deputada que eventualmente discorde. Então, avançar com esse projeto, ele é bom para o governo, que vai continuar sentado, na comodidade, sem precisar ter trabalho, para conversar sobre o conteúdo desse projeto. E sobre o conteúdo desse projeto, eu já fiz audiência pública. Sabe o que aconteceu, deputado Grego? No dia que eu fiz a audiência pública, Rodrigo, o governo não apareceu. Eu fiz uma audiência pública minha comigo mesma. Eu consigo fazer isso. A gente tem uma criatividade gigantesca. Eu sentei, o governo não apareceu. Quais são os cargos que serão extintos? De onde esses cargos sairão? Na Comissão de Constituição e Justiça foi dito que não tem desemprego, porque é cargo vago. Olha, gente, tem que conhecer a realidade da educação. Sabe quantos cargos vagos? Sabe quantas contratações temporárias tem hoje no Estado? Mais de 100 mil. Mas se tem mais de 100 mil, você está reduzindo 7 mil, nós vamos contratar 93 mil no ano que vem? Tem desemprego, não? Tem fechamento de posto de trabalho, não? Pode ser que nas grandes cidades a gente não enxergue isso. Mas vocês conseguem enxergar na cidade que só tem uma escola estadual? E quem está aqui é votado em muita, muita município que só tem uma escola estadual. Aí a gente enxerga o desemprego. Numa cidade com 250 escolas, talvez? É uma piada, não é? Vocês convocaram outra PU para amanhã com o mesmo projeto na pauta. Vamos ter os mesmos requerimentos. A obstrução do regime de recuperação fiscal tem quem faça. Esse projeto não vai sair da PU esse ano. Porque é desrespeitoso com a educação. Não é comigo. Comigo é também. Porque a gente tem uma cordialidade aqui que mereceria um diálogo maior. Como é que acabou de convocar outra comissão de administração pública para amanhã? Com o mesmo projeto na pauta? Esperem os mesmos requerimentos. Tem um mês que eu não faço nada. Só fico aqui. Eu não viajo. Não tenho os meus compromissos todos. Um monte de gente me perde a agenda. Eu não estou fazendo. A exceção de um sábado. Se aqui não marcar nada, eu estou viajando. Mas não tem problema. Se marcar depois do Natal, eu estou aqui depois do Natal. Se quiser votar esse projeto em janeiro, eu estou aqui em janeiro. Não é possível que a gente vai dar esse recado de que pode fazer a extinção de 7 mil cargos sem o governo sentar para conversar. Que situação confortável do secretário de Estado da Educação que não defende os seus. Essa foi uma das minhas grandes divergências com a segurança pública. Porque eu sempre vi nos comandos da segurança pública comandantes que protegessem a sua categoria. Para comandantes que se importassem e fizessem políticas mínimas de proteção a sua categoria. Eu tenho uma inveja disso. Porque o chefe da pasta da educação não defende a educação. Não defende. Ele vai ficar menos 7 mil cargos e ele está pouco se importando. Porque se esse projeto está avançando aqui do jeito que está, você tem um secretário que é uma das maiores pastas do Estado. Para isso não tem live, né, gente? Tem um podcast sobre a extinção de 7 mil cargos? Tem uma live aí sobre alguém, ninguém vai fazer uma live? Gustavo Aladares com a Luísa Barreto e o Igor. Não vão fazer uma live para explicar menos 7 mil cargos na educação? Ansiosíssima por essa live. Então, eu estou fazendo um apelo para a gente retirar esse projeto da pauta. Porque não é possível avançar com este projeto atacando a educação básica. Eu sei que tem colegas aqui que prometeram colégio Tiradentes no seu município. Que, porventura, foram eleitos com essa pauta. Não tem um problema com nada disso. Mas é preciso construir uma mediação que não seja retirada da educação básica. Não havendo mais quem queira se manifestar sobre a ata, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos de lei número 406-2023, no primeiro turno, avoco a relatoria. 445-2023, no primeiro turno, a deputada Nayara Rocha. E o 1.234-2023, no segundo turno, deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, presidente. Está começando votação em plenário. Vamos suspender a sessão por alguns minutos. Vai suspender para a gente votar? A sessão está suspendo por alguns minutos. Do governador Romeu Zema. Senhores deputados, que eu aprovo o requerimento, permaneça como se encontra. Aprovado. Primeira fata, discussão, votação de parecer sobre proposições sujeito e apreciação do plenário. Altera a lei, projeto de lei 1.574-2023, que altera a lei 15.075-5, de abril de 2004, que dispõe sobre política estadual de apoio ao cooperativismo. Doutorito, governador Romeu Zema, relator, deputado Leonid de Bolsa. A situação, o parecer é pela aprovação, foi concedido e vista do parecer do deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão. É em votação. Presidente, está em discussão. É em discussão. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, o objetivo desse projeto de lei, o senhor pode me emprestar o projeto, por favor. Cadê ele? Cadê o projeto? O projeto de lei, ele está alterando a política estadual de apoio ao cooperativismo. Mas, na prática, o que o projeto de lei está fazendo? O projeto de lei está retirando a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. É isso mesmo? Não. Está retirando... Não é a federação do empresariado. Está retirando os trabalhadores do conselho, que ele é importante. Então, a gente, em reunião anterior, a gente não votou esse projeto. Vossa Excelência, se eu não me engano, pediu prazo regimental, na perspectiva de nós tentarmos entender que o governador do Estado, ele apresenta a proposta para retirar do plenário da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a representação dos trabalhadores em agricultura. É a única representação de trabalhador que tem nesse conselho. A Comissão de Constituição e Justiça já opinou pela aprovação do projeto, porque lá discutiu constitucionalidade, juridicidade, legalidade. Mas, qual o objetivo de se retirar? A única representação dos trabalhadores do conselho. Eu vou votar contra esse projeto, porque não faz sentido você reduzir a participação dos trabalhadores, das trabalhadoras, ou seja, da sociedade civil de forma geral, de um conselho, de uma plenária da Junta Comercial de Minas Gerais. Eu acho que o governador tinha coisas mais importantes para enviar à Assembleia Legislativa do que retirar trabalhador de plenária da Junta Comercial. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, se hoje o deputado quer aparecer, permaneça como se encontram. Aprovado, com voto contrário, o deputado Beatriz Serguera. E o professor Cleito também. Projeto de lei 2.885-2001, em primeiro turno. Cadê ele? 10 de manhã. Não tem esse nome. Essa pauta que eu estou falando a mão de que horas? De 12 e meia também. Então, já pulou, foi tudo. Aqui. Nossa. Não é essa pauta? Não, não achou, não. É essa pauta, né? Acho que, presidente, eu peguei sua pauta. Me dá uma pauta, gente. Como é que eu vou ficar sem pauta? Como é que eu vou obstruir sem pauta? Projeto de lei 3.376-2021, em segundo turno, com autoria do Poder Executivo, doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, o Bairro e Região, Sim Saúde, o imóvel específico. De autoria, deputado Roberto Andrade, redator, deputado Leonidio Bolsas. Nossa conclusão é pela aprovação desse projeto de lei na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontra. Vou votar em branco, presidente. Aprovar, com voto em branco, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1.234-2023, em segundo turno, com autoria do Poder Executivo, doar ao Município Santo Antônio do Ventureiro, o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Grego da Fundação, relator, deputado Sargento Rodrigues. Como está no prazo regimental e o relator está ausente, retiramos da pauta o pressuposto regimental. Projeto de lei 4.224-2017, primeiro turno que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município Tabiro, o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Nozin, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto é o que destina o imóvel para funcionamento das atividades do Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor de Itabira. Entendemos que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, alcança o interesse público, uma vez finalidade de ser dado ao bem, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritório e oportuno. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que apenas faz alinhamentos técnicos. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Voto em branco, presidente. Projeto de Lei nº 2.885, de 2021, dispõe sobre o Fundo de Recuperação e Proteção e Desenvolvimento Sustentados das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, do outro providente, de autoria do governador, que vai ser retirado de pauta por quem ainda se encontra na Comissão de Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 172, de 2023, dispõe sobre os Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em Contratos Administrativos Continuados da Administração Pública, Direto e Indireto, do Poder Executivo Estadual. Doutoria, deputada Lúdia Falcão. Relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto de autoria, deputada Lúdia Falcão, procura estabelecer régua para funcionamento dos Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em Contrato Administrativo Continuado de Administração Pública em Direto e Indireto do Poder Executivo. Em sua justificação, o autor destacou que tais comitês visam trazer maior segurança jurídica, conhecimento técnico, rapidez para os contratos administrativos, a ver seus integrantes, formam um corpo profissional e até conhecimento do objeto contratual, apto a acompanhar sua execução e pronto para dar soluções pertinentes e célebre para possíveis litígios. O mérito, no nosso entendimento, cabe ressaltar que a adoção dos meios extrajudiciais de solução de disputa em contratos administrativos tem sido cada vez mais difundida na administração pública brasileira, contribuindo para conferir mais segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma apresentada. Em discussão. Discutir, presidente. Para discutir com a palavra do deputado Beatriz Serqueira. Eu peço vistas. Concedida vista a deputada Beatriz Serqueira. Antes de conceder a vista, mas já concedida evidentemente, mas apenas aqui na nossa conclusão, nós falamos e opinamos pela aprovação do projeto na forma apresentada, na forma do substitutivo número 1. Vamos esconder o substitutivo aqui. O projeto 406 foi retirado. Projeto de lei 445-2023, que dispõe sobre a regulação e fiscalização das concessões rodoviárias no âmbito do Estado. Doutorio, deputado doutor Maurício, relator, deputada Nayara Rocha. Na sua ausência e ainda em prazo regimental, retiramos da pauta. Segunda fase de discussão, votação de proposição e dispensa para essa ação do plenário. Requerimento 4495-2023, requer de ser encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça. Pedido de providência seja analisado a possibilidade de denominar Fórum Valdir Rodrigo Galvão, Pré do Fórum e Sejus Digital, no município de Lagoa Grande, com envio de projeto de lei e Assembleia. Doutorio, deputado Elismar Prado. Senhores deputados, que aprovam o requerimento e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4496-2023, em turno 1, requer de ser formulado o voto de congratulação que a senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, por sua trajetória jurídica, ação na Defensoria e Público de Minas Gerais. Doutorio, deputado Grego da Fundação. Senhores deputados, que aprovam o requerimento e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4505-2023, em turno 1, requer de ser formulado o voto de congratulação e senhora Roberta Lima de Paulo, sobre trajetória jurídica e atuação na Defensoria e Público de Minas Gerais. Doutorio, deputado Grego da Fundação. Senhores deputados, que aprovam o requerimento e permaneçam como se encontram. Aprovado. O que é que é essa terceira fase aí, gente? Meu pai de Deus, eu estou atrasado com a criança. Vamos deixar para o próximo. Cadê ela? Me dá ela aí. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, com a pauta do projeto de lei 2.800... Não, do projeto de lei 3.601-2016, segundo turno, que dispõe sobre as terras devolutas, estaduais, e da outros providências, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, às 10h30 da manhã. E também a sessão extraordinária de 11h30 da manhã, com o projeto de lei 406-2023, em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema. E com a sessão extraordinária também, de 14h30, com pauta já publicada. Não, gente, suspende. Determina a laboratura da ata e insere os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.